Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez seja bem-vindo ao 2 a Mais na China Eu sou o Dieter e a Deise hoje está ali filmando E hoje a gente quer mostrar para vocês algo que aqui na China é algo muito comum Que são as compras online No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro hoje Já é popular comprar pela internet Mas aqui na China não só é popular como é muito, muito comum E muito mais barato do que você comprar em uma loja, no mercado A gente comprou queijo mussarela pela internet Postamos no Instagram, alguns de vocês viram Então tem muita coisa que a gente pode comprar pela internet aqui Que é rápido, chega seguro em casa E é mais barato que comprar em uma loja Nós decidimos que a gente vai comprar aqui na China Enquanto a gente estiver aqui, somente o que a gente realmente está precisando Não vamos comprar nada a mais, nada de supérfluo Então hoje a gente vai comprar algo que a gente está precisando muito Talheres, temos aí 4, é 4 né? 4 garfos, 4 facas e 4 colheres Mas a gente vai receber visita daqui a uns dias E aí vai ficar em falta Então vamos comprar hoje um joguinho de talheres São itens que aqui na cidade tem Mas aqui na cidade é muito caro Totalmente fora de cogitação Então vamos comprar pela internet Especificamente usando o Taobao, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui no computador agora Mais ou menos como funciona o processo Não vou explicar muita coisa Porque é tudo em chinês e tal A gente, na dúvida, usa muito o tradutor Para nos auxiliar E de forma geral até hoje a gente tem conseguido comprar com sucesso O Taobao é uma espécie de mercado livre chinês A diferença é que ele é muito maior Muito mais abrangente que o nosso mercado livre do Brasil Mas para o brasileiro, para quem está fora da China é muito difícil Na verdade não dá, por quê? Porque você precisa do endereço na China Você precisa de uma conta bancária na China Se você não tem esses dois itens Você não pode comprar Então como a gente está aqui Como a gente agora tem conta bancária Tem o endereço tudo certinho A gente já está comprando Já está aproveitando os recursos ali Os contras do Taobao é que é tudo em chinês Mas como a gente está estudando para isso A gente já está pegando o jeito, pegando a manha Algumas coisas a gente decodifica ali Traduz ali da melhor forma que dá E no geral a gente tem se virado Beleza? Então vamos mostrar para vocês rapidinho O que a gente vai comprar aqui Beleza? Vem comigo Esse aqui é o Taobao Está aqui o símbolo E viu aqui o bonequinho azul? Esse negócio azul aqui O site está todo azul na verdade Porque eles anunciaram essa semana Uma parceria com esse Não é esse cartão É uma empresa que cuida desse desenhinho aqui Aqui está o meu carrinho O meu carrinho está cheio de coisas Não quer dizer que eu vou comprar Tudo que eu acho legal eu enfio dentro do carrinho E aqui nas estrelinhas Também tem um bocado de coisas São os meus favoritos aqui Eu coloco nos favoritos por quê? Porque quando você acha alguma coisa aqui no Taobao Você precisa salvar Porque fica mudando toda hora E é muitos, muitos, muitos produtos Nisso aqui tem tudo Deise na verdade separou A gente vai comprar este faqueiro Bem simples o processo Escolhido o produto Você pode ou colocar ele no carrinho Ou direto para as compras A gente sempre repara aqui nesse cantinho Que tem as notas do vendedor Quanto mais alta essa nota aqui melhor Mas ela vai só até 5 Então 4.8, 4.9 São boas notas que esse vendedor tem A gente pode comprar tranquilo com ele A gente já verificou aqui Então vamos direto para comprar Deixa eu só verificar Esse mesmo São 24 peças e tal Está selecionado Aqui tem que estar selecionado Checado o preço Vamos comprar Clicou em comprar Comprar agora Buy now Ele me joga para essa segunda tela Onde aqui já tem Todo o meu endereço E aqui tem o produto Então está aqui Aqui tem um campo para observações Eu não vou colocar nada Aqui é o preço regular Que eles iriam cobrar Que era R$125,00 O R$1,00 Eles estão dando alguns descontos aqui Então está em R$75,00 Agora Tudo certo É interessante que aqui não tem frete Nesse aqui Então R$75,00 É o preço total Vou clicar em comprar E agora Vem a parte do dinheiro Ele me redireciona aqui Para o Alipay Que é uma espécie de Paypal E agora eu vou colocar A minha senha Coloquei minha senha Já está aqui meu banco Com todos os detalhes O quanto que vai cobrar Comprar Daqui a alguns segundos O meu celular vai vibrar Deixa eu pegar ele aqui Beleza Então está comprado O primeiro aqui Me dá uma mensagem de segurança Aí ó Ele já comprovou o pagamento Bom pessoal É isso Finalizamos aqui a compra Bem rapidinho Dos produtos ali Hoje é quinta-feira São agora aí Dez para as dez da noite E eu estou falando isso para vocês Só para vocês terem uma ideia Da velocidade Da entrega e tal Do produto aí Beleza? Até mais então Então turma Já chegou a encomenda Estou no elevador agora Estou descendo para ir lá Buscar o negócio Eu entendi no meu chinês Altamente avançado Onde está o produto E eu vou mostrar para vocês O caminho até lá Beleza? Então vamos comigo E nós vamos lá em cima Está vendo a escadaria lá? É lá que a gente pega As encomendas Geralmente é lá O que é mais interessante É que quando a gente chega ali Eles sempre estão procurando a gente Porque eu sou o único estrangeiro aqui A Deise também, né? Então eles sempre ficam procurando a gente Quando chega é fácil de achar Eu vou mostrar para vocês como é Ah, é um desses aqui Ah, é um desses aqui Ah, tá aqui comendo Então ali, ó Como dá para vocês verem Tem dois carinhas ali Os dois de moto Eles vêm de moto E trazem as encomendas para a gente E é impressionante Porque esse sistema de entrega deles A gente pensa assim Isso aí não funciona e tal Isso aí vai dar Vai dar problema Porque carregam nas motinhas Mas, cara É impressionante A agilidade deles A velocidade Agora, para vocês terem ideia Hoje é segunda-feira É uma hora da tarde Entendeu? E eu pedi isso aqui Na quinta à noite E isso aqui veio de Guangzhou Guangzhou é uma cidade Uma das maiores cidades da China Produtora de tudo que é coisa Tem indústrias enormes lá É longe É longe E vem rápido Quinta à noite eu pedi Hoje, segunda-feira Uma hora da tarde Já está aqui o produto Tá aí Chegamos É só pegar este bico Vamos lá Ok Vamos lá Ai A missão de buscar Foi do Dieter E a missão de abrir Vai ser minha Então Vamos abrir a caixa Ele vem bem embaladinho Na verdade Todos os produtos Vem bem embaladinhos Tem bastante isopor E a caixa de ouro Nossa, é pesado Do faqueiro De luxo Da dona Deise Extremamente caro Olha Nossa, é pesado Bonito Tá, vocês viram o preço Quanto que foi? Foi 75, né? Foi 75 renminbi Que daria 30 37 reais Por aí 38 reais Então 38 reais Mais ou menos Julguem vocês Vamos abrir então Pra ver se a gente vai se surpreender Ou se decepcionar Oh Eu acho que é bem parecido Com os talheres que a gente já tinha Mas é bonito É bonito Então O que a gente achou do produto? Eu achei que A faca e a colher Tem um peso bem legal Eu achei a colher Um pouco desproporcional Achei ela muito grande E o garfo Eu achei ele meio Humildinho Assim Pra pagar O valor de 35, 37 reais Por um jogo desse De 24 peças Cada um Sairia Mais ou menos Uns 2 reais Então Menos de 2 reais Menos, né? Sairia menos de 2 reais Então eu acho que Vale muito a pena Apesar de ter Essas diferençazinhas Como eu falei A gente tá na China Não é tão fácil Encontrar talheres, né? Não, é só pela internet A gente aqui comprou na cidade Mas pagou caro É, mas assim No supermercado a gente acha Acha garfo e colher Mas faca É bem difícil de achar No supermercado, né? Essa faca aqui Essas assim não Essas é bem fácil de achar Mas todas assim é difícil Só que todas são caras De qualquer forma Então é isso aí A gente mostrou um pouquinho Pra vocês Como foi a nossa compra No Taubau Como que foi a entrega E quanto que vocês pagariam Num faqueiro De 24 peças Igual a esse Igual não vai ter, né? Mas qualquer faqueiro De 24 peças O mais barato no Brasil Numa qualidadezinha Parecida com esse, né? Então é isso aí Se vocês gostaram De acompanhar a gente Fazendo uma comprinha No Taubau E recebendo o produto Dá um joinha Deixe seu comentário Se inscreva no nosso canal Pra não perder nem o vídeo Nos vemos na próxima Zaijian Tchau 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 Tchau